Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Bruno, Bruno Rafael. Eu faço parte do Instituto de Psicologia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Comportamento. Estarei apresentando para vocês um trabalho desenvolvido recentemente, intitulado O Impacto dos Aspectos Motores, Não Motores e Sociais na Saúde Sexual de Homens Vivendo com a Doença de Parkinson. Como introdução, eu queria trazer que a doença de Parkinson é uma doença idiopática, neurodegenerativa, multissistêmica, progressiva e irreversível, com um amplo espectro de sinais e sintomas motores e não motores. Para o nosso trabalho, acho importante a gente já trazer uma definição de saúde sexual, a gente vai estar falando sobre isso durante os slides, a gente partir de um princípio comum, conceitual de saúde sexual. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Como psicólogo, toda a nossa análise do ser humano, ele parte de alguns domínios. A gente chama de domínio biológico, que é a parte física, hereditária, o domínio psicológico, que tem as questões das emoções, dos pensamentos, domínio social. Social é o mais relacional, a relação entre as pessoas, as culturas. E eu gosto sempre de incluir o domínio espiritual também. Nem sempre ele é colocado, normalmente as pessoas falam, ah, o ser humano é feito da instância biológica, psicológica, social, biopsicossocial. Eu gosto de, quando se trata ainda mais de saúde sexual, eu gosto de incluir o aspecto espiritual, porque ele pode influenciar nas noções e no bem-estar da saúde sexual das pessoas. O que já sabíamos antes de estudo, né, qual é a, o que a gente tinha de noção sobre a saúde sexual, principalmente relacionada a homens, né, com doença de Parkinson. O que a gente sabia que a saúde sexual é influenciada por vários fatores, o que a gente já tinha falado pela definição, fatores biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, podem influenciar a saúde sexual. Também sabíamos que os fatores que influenciam a saúde sexual em homens são pouco conhecidos, então ele tá falando de uma incidência maior de problemas com saúde sexual em homens, e eles são poucos conhecidos, né. Fica muito difícil a gente separar quais são influências, porque as questões biológicas, elas são um pouco mais lineares, mais psicológicas, sociais, podem variar muito. Também sabíamos que a saúde sexual influencia significativamente a qualidade de vida. Então, se a gente tá falando de saúde sexual, o nosso fim sempre é a qualidade de vida. A saúde sexual como um meio pra gente conseguir uma melhor qualidade de vida. O final dos nossos trabalhos sempre vai ser agregar qualidade de vida pros pacientes. E também que a saúde saúde sexual não é um assunto regular no tratamento. Tem o tabu social, que independe se é uma doença crônica, da dificuldade das pessoas falarem sobre isso. Então, quando se tem uma doença crônica, pode ser que isso potencialize tanto a questão profissional, né, dos neuros, dos médicos, como a questão institucional, né, que gere esses profissionais. Tenho aqui alguns achados sobre saúde sexual e a relação em homens com doença de Parkinson. Essa sigla aí, H-C-D-P, é homens com doença de Parkinson. Então, o que a gente precisa, a gente já acha que em homens com doença de Parkinson, a gravidade da doença foi associada à perda de libido. Então, é uma relação direta, né? E sempre vai ter esses nomenzinhos aí pra gente dizer que alguém já pesquisou isso, isso é ciência, não é só uma hipótese. Homens com doença de Parkinson relatam mais disfunção sexual do que mulheres. Como eu disse, além da incidência, né, de Parkinson ser maior em homens do que mulheres, eles também sofrem com maior número de disfunção sexual do que mulheres. Em homens com doença de Parkinson, a gravidade dos sintomas motores foi associada à disfunção erétil. Então, mais uma relação direta aí dos sintomas motores com um tipo de disfunção sexual. Para homens com doença de Parkinson, menor depressão está associada à maior atividade sexual. Então, uma relação indiretamente proporcional, né? Então, a depressão está diretamente relacionada à menor atividade sexual. Outro achado foi que a gravidade da fadiga foi associada à perda de libido em homens com doença de Parkinson. A fadiga a gente considera como um sintoma não motor da doença de Parkinson e também estava relacionada à perda de libido, desejo sexual em homens com doença de Parkinson. Que ainda não sabíamos antes desse estudo e que no decorrer a gente foi lendo os artigos científicos, foi pesquisando cada vez mais e a gente foi descobrindo no meio do caminho. Então, a gente não sabia quais fatores têm mais magnitude na saúde sexual de homens com doença de Parkinson. Então, se a gente falar o biológico interfere, o psicológico interfere, social interfere, a gente não sabia a intensidade de cada aspecto dentro da saúde sexual. Quais as diferenças específicas na vivência sexual entre os sexos? Então, por mais que a gente falasse da incidência ser diferente, a gente também não sabia quais as diferenças específicas, porque dentro da dinâmica sexual podem ter os papéis em diferentes sexos, exigem diferentes posturas e atitudes. De que forma os problemas sexuais se manifestam em homens com doença de Parkinson? Então, a disfunção sexual, a disfunção herética, como a gente já comentou aqui, eles fazem parte da saúde sexual e a gente ainda não sabia quais problemas sexuais especificamente aconteciam em homens com doença de Parkinson. E também que a saúde sexual não é um assunto regular no tratamento. Então, a gente já sabia que não era um assunto regular no tratamento, é aqui o reforço, porque no decorrer dos nossos estudos ficou ainda mais forte essa questão que não é tratado mesmo. Então, sobre os problemas específicos na saúde sexual em homens com doença de Parkinson, a gente conseguiu, em alguns estudos, trazer especificamente quais são eles. Então, a gente viu o transtorno do desejo sexual e proativo, quando o desejo está muito abaixo, disfunção erétil, dificuldade em atingir o orgasmo, ejaculação precoce, aquela ejaculação rápida, a anejaculação, que a gente chama de, seja, a incapacidade de ejacular, e hipersexualidade, também é um aspecto que não é muito divulgado, também traz sofrimento, aquele desejo insaciável por sexo, muitas vezes durante o dia, que traz sofrimento tanto para a pessoa como para a parceria, também, né? Então, o que queremos responder com esse estudo, qual que é o nosso objetivo? A gente queria saber o impacto dos aspectos motores, não motores, e sociais na saúde sexual de homens vivendo com doença de Parkinson. dentro de tudo que a gente viu, de hipóteses que a gente já tinha, do que a gente ainda não sabia, a magnitude de cada aspecto, a gente foi buscar responder essa pergunta. Então, a gente vai diretamente agora para o estudo, mais especificamente. Quem podia participar desse estudo? Então, a gente define critérios de elegibilidade, e eles foram para o nosso estudo, né? Ser homem, o segundo critério, ter diagnóstico confirmado de doença de Parkinson idiopática oferecido por um neurologista de acordo com os critérios diagnósticos do Banco de Cérebros da Sociedade de Doenças de Parkinson do Reino Unido. A idade acima de 21 anos, outro critério é o relato de função sexual ativa nos últimos seis meses, para poder responder especificamente a algumas escalas sexuais, né? E ter acesso a telefone ou internet e concordar em participar do estudo, né? O nosso estudo foi feito por meio de contato telefônico, né? Foi remoto, esse estudo foi feito em meio à pandemia e tal, a gente teve essa dificuldade geográfica, mas a gente conseguiu contornar por meio dessa ligação telefônica, a gente entrevistou pessoas das cinco regiões do Brasil. quem não podia participar desse estudo? Então, quais são os critérios de não elegibilidade para o estudo? A presença de outros distúrbios neurológicos além da doença de Parkinson, que podia mascarar ou dificultar o acesso às influências na saúde sexual das pessoas com doenças de Parkinson. A presença de demência, distúrbio de fala e audição que pudesse prejudicar a realização da entrevista remota. Como eu disse, as nossas entrevistas foram remotas e a gente precisava da questão da fala, da audição normal para a gente poder fazer as perguntas e conseguir identificar as respostas. Como fizemos para responder a pergunta do estudo? Então a gente cria um desenho do estudo para poder responder a pergunta. O estudo incluiu 80 homens com doença de Parkinson realizado entre os meses de novembro de 2021 e setembro de 2022. Como eu disse, a gente conseguiu falar com homens residentes nas cinco regiões geográficas do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. isso é um aspecto muito positivo da nossa pesquisa porque o Brasil, a gente considera um país com proporções quase continentais, a gente consegue acessar pessoas de diferentes regiões, a gente consegue pontos de vista, dados muito diversos e que enriquecem a nossa pesquisa. Ainda em material e métodos, quais foram os procedimentos para a gente fazer esse estudo. Então, as entrevistas foram realizadas por meio de formulário estruturado e instrumentos validados. Então, a gente criou uma sequência das perguntas, os instrumentos validados, alguns que são a primeira opção quando se trata de escalas. avaliações específicas e não específicas para doenças de parques, envolvendo aspectos motores, não motores e sociais que foram incluídos nesse estudo. Então, para a gente falar um pouco sobre essas escalas, na sequência das nossas perguntas, primeiro veio perguntas sobre informações demográficas e a capacidade cognitiva global medido por TEMOCA. O TEMOCA, o Tzinho significa que é feito por telefone, ele também pode ser feito presencial, mas dentro da nossa característica do estudo a gente fez por telefone. A gente avaliou aspectos não motores das experiências da vida diária, essa escala que a gente chama MDS e o PDRS parte 1, dividido em duas partes, então a primeira parte avalia os aspectos não motores e a segunda parte avalia os aspectos motores. A gente está falando de uma escala específica para a doença de Parkinson. A da fadiga não é específica para a doença de Parkinson, mas é muito utilizada quando vai avaliar esse aspecto em pessoas com Parkinson. Autoestima, a gente já está falando de um aspecto mais psicológico, distúrbio de sono, essa também é uma escala exclusiva e específica para a doença de Parkinson. Qualidade do relacionamento do casal, a gente chama de escala de ajustamento diádico, ela avalia o nível de concordância ou discordância de vários assuntos, vários aspectos que estão dentro da vida do casal, dentro de finanças, questões familiares, planos, aspectos românticos e tal. Sinais depressivos, essa escala de inventário de depressão de Beck, ela também é utilizada quando quer se avaliar sinais depressivos em pessoas com Parkinson. Saúde sexual de curto prazo pelo índice internacional de função erétil, então essas últimas duas escalas foram escalas que a gente usou para avaliar realmente saúde sexual, uma de curto prazo, que era o último mês, as últimas quatro semanas, e a saúde sexual de longo prazo, esse quociente sexual masculino, que ele avalia os últimos seis meses das experiências sexuais de homens com Parkinson, isso sempre exclusivo para homens. A gente foi para a análise estatística, a gente precisava relacionar e correlacionar todas essas informações que a gente conseguiu de idade, classificação socioeconômica, o DDL significa dose diária de levodopa, a duração da doença, o início da doença, o roiar, que a gente chama, que ele avalia também o estágio da doença, o temoca, como eu disse, essas outras escalas, elas foram todas relacionadas com os índices das escalas sexuais, índice internacional de função erétil, mais especificamente o domínio de função erétil e o quociente sexual versão masculina, e entre o domínio da função erétil e o quociente sexual versão masculina, a gente pega todas as informações e correlaciona com essas escalas e para fazer análise estatística. Também, continuando os resultados, a gente descobriu que a qualidade do relacionamento do casal teve um impacto na saúde sexual geral de curto prazo, então de todas aquelas escalas de sono de autoestima, a gente vai conseguir identificar que a qualidade do relacionamento é a escala de ajustamento diádico que tem um impacto na saúde sexual geral de curto prazo, aquela das últimas quatro semanas. Também, o nível de incapacidade motora nas atividades da vida diária, que a gente mediu pelo PDRS2, a parte do motor, também teve um impacto negativo na saúde sexual de curto prazo, especificamente na função erétil. Por outro lado, a gravidade da depressão que a gente mediu pelo inventário da depressão de Beck, teve um impacto negativo na saúde sexual de longo prazo, aquela que a gente disse que seriam os últimos seis meses. Então, foram as principais informações que a gente teve de impacto na saúde sexual. Qualidade de relacionamento do casal, nível de incapacidade motora e a gravidade de depressão. Curiosamente, hipótese que a gente criava antes de fazer a pesquisa, a gente não encontrou nenhum impacto significativo da saúde sexual, de fatores como a progressão da doença, medido pelo estado de honiar, a idade, o início da doença, a duração da doença e as doses diárias de levodopa, bem como a gravidade dos sintomas não motores. Então, era uma hipótese que a gente tinha antes de começar a fazer as análises estatísticas, a gente falava, em alguns trabalhos, a idade teve um impacto na saúde sexual, a duração da doença teve impacto em alguns trabalhos, no nosso, a gente não encontrou esse impacto significativo na saúde sexual dos homens que vivem com doença de partos. Outros achados, quase metade dos homens com doença relataram disfunção erétil, com base naquela escala de índice internacional de função erétil. Quase 30% dos participantes com menos de 60 anos também relataram disfunção erétil. A gravidade da depressão desempenha um papel crítico na previsão de saúde sexual a longo prazo, os resultados e nossos achados reforçam a importância de cuidar não só do paciente mas também da parceria. Foi isso que disse a escala de ajustamento de ádico aquela que mede o nível de concordância o grau de concordância e discordância entre vários assuntos dentro do relacionamento. Para finalizar a nossa conclusão a nossa descoberta sugerem que uma abordagem interdisciplinar para melhorar a qualidade dos relacionamentos conjugais o desempenho motor nas atividades da vida diária e humor depressivo deve estar disponível para homens com doença de Parkinson desde os estágios iniciais da doença para evitar o declínio da saúde sexual. Então a gente pega todos esses achados esses três principais aspectos que impactaram na saúde sexual de homens com Parkinson e propõe ela sugere que dentro de uma terapêutica para melhorar a saúde sexual de homens com doença e Parkinson para melhorar a qualidade de vida deve considerar esses três campos. Então esse foi um breve resumo para a gente trazer todo esse trabalho que a gente está fazendo repito sempre o nosso objetivo é para melhorar a qualidade de vida das pessoas com Parkinson nesse trabalho mais especificamente com homens e espero que tenha trazido um pouco de clareza sobre esse assunto que é muito importante ser tratado. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado.